11 horas 31 minutos, esse assunto que nós vamos abordar neste bloco me chama bastante atenção, porque no meu tempo de curumim, a preocupação das autoridades era com um problema sério chamado desnutrição. Era curumim magro, só o couro e o osso e aquela barrigona, sabe? Cheia de verme, parece o meu retrato quando era menino. Olha, é brincadeira, preciso ter cuidado com isso, mas hoje a preocupação, graças a Deus, já não é mais com criança desnutrida, já é com criança acima do peso. E é por conta disso que a pastoral da criança da Igreja Católica tem tomado alguns cuidados e contribuído bastante para a saúde desses meninos e meninas, como a gente acompanha aqui na reportagem. Solta aí, diretor. Montar o quebra-cabeça é diversão que dura horas para essa garotada. O gêmeo José Gustavo e José Vitor, de 6 anos, estão sempre por aqui. Quem é que traz você para cá? Meu pai. Você sempre vem? Sim. A cada três meses, eles se reúnem. Tem um momento de oração. Glória a vós, Senhor! A ação promovida pela pastoral da criança ajuda a garotada a se desenvolver. A Francilene traz os filhos e os sobrinhos para serem avaliados pelo nutricionista. A gente nunca sabe tudo, né? Então aí uma informação a mais é sempre útil. São esses voluntários que têm contribuído com a qualidade de vida de meninos e meninas. Aqui eles são pesados, a altura é verificada e mães e pais recebem orientações sobre alimentação e cidadania. Com a ajuda do nutricionista, a mãe do Miguel montou hoje uma dieta para ele ganhar peso. Se Deus quiser vai aumentar. Tudo é acompanhado por Hélder, que fica atento à alimentação das crianças. Tem mães, tem famílias que adotam, acompanham e saem a criança. Realmente, quando vem um peso, tá? Cresceu o peso normal. Mas tem famílias que é complicado a gente dar essas orientações. Às vezes diz que vai fazer e na realidade não faz. 77 paróquias da Arquidiocese de Manaus têm pastoral da criança. Antes o problema era a desnutrição infantil, agora é a obesidade. Muitos estão acima do peso. Antes era a falta de alimentação, outros é por causa da desnutrição. E hoje é a alimentação errada. Mas qual é o serviço da pastoral da criança em si mesmo? É a informação. Os serviços oferecidos pela pastoral da criança são gratuitos. E qualquer um pode participar. Basta procurar uma paróquia da Arquidiocese. Olha, tem cuniantã que tá quebrando aquela balança, Marcia Lasmado. Você viu ali? Amaral. Tão pesadinha que tá. Isso é o tal do sanduíche, né? Aquelas coisas que criança adora, mas que infelizmente não são tão saudáveis assim. Por isso os pais precisam ficar atentos, Marcia. Pois é, Maral. A gente vê ali que tem muita criança que o pai acaba tentando melhorar a comida, trazer uma comida mais rápida. Dá mingau, dá miojo, dá aqueles macarrõezinhos assim rápido, cheio de sódio, cheio de açúcar e acaba trazendo aí uma série de malefícios pras crianças. Olha só, Maral. Falando de criança, falando aí desse trato, desse lidar diário aí com as crianças, tem muitos pais que acabam recebendo um diagnóstico preocupante, que é o diagnóstico do autismo em alguns dos seus filhos, né? E aí a gente tá recebendo hoje aqui a Sálvia Belota, que ela tá organizando junto com outras amigas, mães também de filhos autistas, que estão trazendo aí uma organização de um tratamento diferenciado agora, uma expectativa, né? De se trazer aí utilizando células-tronco pra tratar o espectro do autismo. A Sálvia também tem um filho que é autista. Como é que é que funciona o AGIR, que é essa organização que vocês juntas aí fizeram e que hoje trabalha em prol de dar esse atendimento pras crianças autistas e como é que tá sendo esse trabalho aí. A Sálvia tava me contando aqui, viu, antes de mais nada, que ela é nutricionista e ela, o Amaral dando a notícia aqui, a gente vendo a reportagem aqui sobre as crianças e ela dizendo mas o autista também tem muitos alimentos que eles não podem consumir, né, Sálvia? Não podem consumir, verdade, verdade, é verdade. Aí já tem que ter uma outra madeira pra estar falando sobre isso, mas inicialmente, né, açúcares, né, os carboidratos, o glúten é muito forte e acaba também atrapalhando e gerando toxinas que vão pro cérebro. Mas hoje eu vim falar sobre o AGIR, sobre o autismo, nós estamos trazendo umas pesquisadoras do Centro de Genoma, tá, da USP, pra estarem aqui conosco nos dias 9, 10 e 11 pra tá coletando esse material pra estar levando pra São Paulo, pra estar também fornecendo informações sobre novidades descobertas das pesquisadoras nesse sentido, né? Olha só o que aconteceu, a gente, desde que a gente descobriu que o DNA humano foi estudado, a gente descobriu o DNA humano, né, que vocês, todo mundo acompanhou, foi noticiário aí internacional, fez parte das nossas notícias e tudo, descobriu-se um tratamento de células-tronco, que é justamente retirar desse DNA algumas informações e tratar alguns tipos de doença. O que a pesquisadora tá fazendo, se eu não me engano, acho que é isso, é a Sávia me corrige, né? É justamente fazer esse estudo de células-tronco e utilizar essa nova oportunidade científica para o tratamento do espectro do autismo. Então, o que vai acontecer? Pra essa pesquisadora poder ter essas informações, estão sendo abertas aí um período, estão sendo abertos um período pra que pessoas, mães, se inscrevam pra que esses filhos tenham realmente essa oportunidade, né? Sim, sim, essas famílias são selecionadas por elas, pelas pesquisadoras, então pra isso eles precisam estar preenchendo um formulário, tá? E nos mandando, o e-mail é agir__am.com e aí nós estaremos encaminhando, quem vai fazer essa seleção, essa triagem dessa família, será lá por São Paulo mesmo, tá? E é justamente isso, elas estarão coletando, essas famílias selecionadas estarão sendo coletada o material, né? Pra estar levando pra São Paulo. Agora, olha só o que acontece, gente. É importante dizer isso, principalmente pra você, telespectador do programa da comunidade, é gratuito, ninguém vai pagar nada. O único trabalho que essa mãe ou esse pai de filho autista vai ter é enviar um e-mail pro endereço eletrônico que vai aparecer aí na sua tela, que já já a Ingrid vai colocar, é agir__am.hotmail.com. Eu vou dizer logo agora, a gente não vai conversar aqui com a Sálvia, mas é importante você anotar logo, agir__am.hotmail.com. É preciso que você mande as informações, tá aí na tela pra você, é preciso que você mande essas informações pra esse e-mail, pra que você possa ser selecionado. Não significa que todas as pessoas que vão mandar as informações primeiro, que todas elas serão escolhidas. Vai ser feita uma triagem pela doutora Karina Griesi, não é isso? Isso, correto. Que é a pesquisadora da USP, que virá aqui a Manaus fazer todo esse trabalho. Vai ser feita uma triagem e no dia 10 ela vem a Manaus pra poder manter contato com as pessoas que passaram pela triagem. Na verdade, ela chega dia 9, tá? Ela vai estar dando uma palestra pra estar mostrando o que já está acontecendo, os avanços que eles já estão descobrindo. Pra quem quiser participar dessa palestra, tem que levar um brinquedo pedagógico. Esse brinquedo vai estar sendo doado pro Centro do Autista, né? Que é o EAMAR, Amigo Rui. Essa vai ser a cobrança da entrada. Quer dizer, é gratuito, mas tem que doar um brinquedo pedagógico. Vai ser onde? Vai ser no auditório da CENSA às 19h30. A palestra. A palestra no dia 9. E dia 10 e 11 vai acontecer? Ela vai estar com os pais pra estar coletando esses dados dos selecionados, né? Também na auditória da CENSA. Agora, quem tiver interesse em saber sobre essas pesquisas, o que está acontecendo, quais são os cromossomos que eles estão tirando, porque com esse material é possível saber quais são as perdas que está acontecendo com aquele ser, né? Geneticamente, o DNA no caso, né? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. No e-mail, é só a pessoa colocar lá, eu quero participar do projeto? Não. Quais são as informações que a pessoa tem que mandar nesse e-mail? Ok. Ela manda o telefone, né? Manda os dados, nome completo, telefone. Nós estaremos mandando o formulário pra se preencher, tá? E aí ela nos devolve esse formulário pra que estejamos enviando novamente pra São Paulo. Então, os pais que têm filhos autistas vão mandar aí um e-mail pra esse número, agir, underline am, arroba hotmail.com, dizendo eu quero que o meu filho seja submetido a testes pra tratamento de células troco. Então, eu quero participar desse estudo aí da USP. Só isso. Uma coisa bem simples. E aí você vai receber de volta uma resposta do Agir, que vai te mandar um formulário pra você preencher e reencaminhar. É importante dizer que todo mundo pode participar de qualquer zona da cidade, da zona leste, da zona oeste, zona norte, zona sul, centro-sul, qualquer zona da cidade. Você que mora lá longe, lá na Colônia, Antônio Aleixo, pode participar. Teve sinal de internet? Dá pra mandar o e-mail? Então, você pode dizer lá e demonstrar o seu interesse em participar dessa ação que pode trazer grandes descobertas, né? Sim. Eu acho que você como mãe nessa óbvia, mãe de autista, eu conheço, eu tenho uma amiga muito cara, Débora, que eu sou apaixonada, que também é mãe de autista e é um trabalho diário, do cotidiano e eu acho que ter uma resposta dessa positiva, de um tratamento que possa realmente tirá-lo daquela situação é muito legal, né? É, é tudo que nós desejamos, né? E é por isso que eu tô aqui hoje, né? E é por isso que a gente tá chegando hoje aqui também. Verdade, né? Então, assim, é muito importante nesse momento as famílias estarem informadas com relação à síndrome. O agir vem daí, autismo gerando informação com responsabilidade e parte dos pais. Os pais precisam estar informados sobre o que tem seu filho e como conseguir desenvolver e conviver com ele, né? Isso é que é importante, saber entender o timezinho dele, saber entender o momento que ele tem. A gente já foi por uma vez, inclusive, nós já trouxemos aqui ao vivo, né, Amaral? Uma reportagem aqui, no link, com o trabalho com os autistas, com crianças maravilhosas, extremamente inteligentes, é bom que se diga isso. Mas que tem o seu time de brincar, tem o seu momento em que ele fica já estressado. Não, não quero mais brincar, não. Não, aí o pai tem que saber entender isso, né? Não dá pressão, porque são pessoas, ao contrário de nós, nós pessoas aqui que não temos o espectro do autismo, mas que a gente aguenta a pressão, que é uma coisa chata, né? Eles não, eles são muito sinceros, muito naturais assim. Direto, já quer logo embora, não quer mais saber de conversa, né? É isso aí, por esses estímulos, essa parte sensorial do autista está aí desequilibrada, é muito difícil para ele conseguir, se olhar, conseguir, nós estamos aqui dando uma entrevista, está acontecendo aqui que tem um monte de gente trabalhando por ditais das câmeras, né? E aí a gente também consegue ver essa movimentação, e para eles tudo é muito difícil, é muito doloroso, é muito sofrido, né? Então ele tem ali o que ele aceita no mundo dele e acabou, se não adianta você querer colocar mais nada do que isso, não. Então olha só, gente, dia 9 de junho vai acontecer a palestra da doutora Karina Griesi, que vai ser lá no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, não é isso? E nos dias 10 e 11, quem mandou, quem preencheu o formulário, quem manteve todo aquele contato com o e-mail que você que está aí na tela, gira, underline, am, arroba, hotmail.com e passou pela triagem, atenção, é bom que se diga isso, nos dias 10 e 11 vai haver a coleta ali de todo o material genético da criança para poder fazer parte desse estudo lá da USP, é isso? É isso, Márcia. Falei direitinho, Sábia, acertei tudo. Muito obrigada, acertou tudo. Muito obrigada. Dá o telefone para contato, quer dar o telefone para contato, tem na tela também, né? Tá na tela. Eu não estou enxergando, mas se tu estiver enxergando, quiser dizer... Ó, mas tem também outro número, que é o 991944533, para quem quiser mais informações. Isso, tá tudo aí. Muito obrigada, viu, Sábia? Eu que agradeço, Márcia. Amaral, é contigo. Muito bem, Márcia, obrigado pelas informações, são 11 horas e 43 minutos, ainda falando sobre saúde. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe, exatamente porque a campanha não atingiu a meta, isso ficou óbvio, a gente teve até aqui como boa intenção recebendo o pessoal que trata da parte de vacinação, da coordenação de vacinação do município e também do estado para tentar ampliar esse alcance, mas infelizmente no Amazonas a campanha deixou bastante a desejar, municípios como Barcelo e Novo Aripuanã, por exemplo, não tiveram nem 10% da população estimada para ser alcançada por essa campanha realmente vacinada. Isso é lamentável e por isso o Ministério da Saúde decidiu prorrogar. É interessante a gente dizer que a vacina contra a gripe é para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, adultos com 60 anos ou mais e mulheres que tenham tido bebês 45 dias após o parto. É bom ficar atento em relação a isso, Marcelo Asmar, que pena que não se alcançou a meta de vacinação. O pessoal tem muito mito acerca dessa vacina que é tão importante para evitar que os postos de saúde, que as unidades básicas fiquem lotadas por sua maioria, crianças e idosos, é óbvio, por conta de algo que poderia ser, é claro, prevenido já que se tem a vacina. E Amaral, é importante dizer que esse grupo aí que o Ministério da Saúde determina é um grupo que está com um sistema imunológico muito precário, então a possibilidade de se contrair o vírus da gripe, não ter resistência o suficiente para reagir contra essa gripe é muito grande. É por isso que ele quer vacinar as crianças pequenas que estão com o sistema imunológico ainda em formação, os idosos que já estão mais sensibilizados, os indígenas, né? A gente tinha uma coisa que a gente dizia que às vezes índio morria de uma gripe porque ele não tem esse contato todo que a gente tem, não tem um sistema imunológico forte como a gente normalmente tem por ter contato com vários tipos de patologia realmente. Então é importante que as pessoas abram aí os olhos, nós já estamos aí no século 21, o Ministério da Saúde não vai disponibilizar nenhum tipo de vacina que vá trazer qualquer tipo de prejuízo físico para a gente, muito pelo contrário, é para se evitar doenças e evitar inclusive a morte, que é importante dizer que a influenza é uma gripe fortíssima e que pode ocasionar o óbito das pessoas. Então vamos prevenir e vamos nos vacinar. E o Ministério da Educação começou hoje as inscrições para o Enem e é bom ficar atento porque a taxa do exame subiu, está mais caro participar do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente acompanha os detalhes na reportagem, solta aí diretor. Raquel está no terceiro ano, ela vai pela primeira vez fazer a prova do Enem. Para conseguir um bom resultado, ela estuda mais de oito horas por dia. A gente tem que estudar mesmo, é uma função nossa, a gente passou três anos numa escola integral e a gente tem que se destacar mesmo dos outros alunos. Nesta escola, todos os meses são feitos simulados para intensificar o aprendizado dos estudantes que vão fazer provas do vestibular. A expectativa é que o aluno vá lá nas provas, TSC, Enem, CIS, né? Segundo a Seduc, no ano passado, 220 mil candidatos se inscreveram para fazer as provas do Enem. Mas esse ano, quem for realizar o exame, precisa estar atento às mudanças. A taxa de inscrição teve reajuste, passou de R$ 35 para R$ 63. O cartão de confirmação agora vai ser disponibilizado no site e não mais entregue pelos correios. O horário de prova também foi alterado para as 13 horas e 30 minutos no horário de Brasília, 11h30 aqui em Manaus. Além disso, as regras da isenção de pagamento vão ser mais rigorosas. Se você faz a sua inscrição, tem a isenção neste ano de 2015, você fez a inscrição mas não realizou a prova, no ano de 2016, se você solicitar a isenção, automaticamente você terá ela negada. Os pais de Bianca investem, em média, R$ 1.000 por mês na preparação dela. Mas ainda assim, a estudante acredita que o novo valor da taxa pode ajudar a diminuir o número de faltosos nas provas. Porque vão começar a dar mais valor, porque tem gente que falta prova. Eu acho que foi uma boa mudança. Este professor de cursinho pré-vestibular também acredita que as mudanças são positivas. Creio que a tendência, na verdade, é qualificar cada vez mais o exame. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho no site do INEP. Está aí o pessoal digitando aí o site, a estudante mandando ver. Está com vontade de alcançar uma boa média. Não é boba, não. Estudar 8 horas por dia vai dar a ela um excelente resultado. Eu não tenho dúvida disso. Você que nos acompanha, 11h48, vem aí, Márcia Lasmar, trazendo dica. Você sabe, recadinho de Márcia Lasmar, é sempre bom ficar atento. Joga pra mim, Amarago, quero falar com você que está aí do outro lado. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu sentia muitas dores na coluna, nas juntas. Aí o médico me recomendou reposição de cálcio. E eu vim de uma farmácia, calcitran, pensei, vou tomar. Tomei, as dores passaram. Gente, hoje eu não sinto dor nenhuma. Eu cuido da minha casa, faço academia, passeio. Disposição assim, maravilha. Olha, calcitran é maravilhoso. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio, não. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. São 11 horas e 50 minutos, 10 para o meio-dia. Já, já, depois do intervalo, a gente traz informações sobre a festa de Pentecostes realizada pela Igreja Católica no Sambódromo de Manaus, que reuniu mais de 100 mil fiéis. Que bacana de ver essa cena. É uma festa bonita, zero ocorrência, o povo louvando e adorando a Deus. Daqui a pouco a gente volta com esse e outros destaques na tela do Agora Até Já. Legenda Adriana Zanotto